Do Cruzeiro, para quem sobe e também para quem desce, a partir daqui até a Praça do Cruzeiro, não haverá acesso. Então, toda essa parte sendo interditada, é preciso que o motorista tenha bastante atenção com os desvios. A 90 fica interditada da Praça do Cruzeiro até o encontro com a 136. Acesso apenas para quem mora na região. A avenida vai continuar aberta no sentido terminal Isidória. Já a avenida 136 continua fluindo normalmente nos dois sentidos. Mas, claro, que o trânsito deve ficar bem mais lento. A SMT proibiu a conversão na 115, tanto à direita quanto à esquerda. Por conta da obra, a rua vai ser de mão única, só para quem desce do Marista sentido Setor Sul. O estacionamento na 115 também fica proibido. A Prefeitura ainda vai fazer outras mudanças no trânsito para tentar diminuir os efeitos da obra. Todas elas estão bem sinalizadas. O que também vai mudar são 10 linhas de ônibus que passam pela 90. Até a trincheira ficar pronta, quem anda de ônibus vai ter que caminhar mais um pouco. E o motorista vai precisar de paciência. Mas eles estão otimistas que a causa é boa. Piorar sempre vai piorar a interrupção aqui. Mas se for para melhorar mais na frente, é válido. Mas vai ser por um bem melhor depois, né? Com certeza. Não vale a pena o trânsito um pouquinho? Acredito que sim, com certeza. Não tem problema. Mas vai ser por um bem melhor.